E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, nesse dia 24 de setembro de 2024 estamos aqui no FC25, finalizamos mais um objetivo, que é o Objetivos Semanais do Rush, tá gente? Lembrando que tem dois dias aí para que você possa finalizar, precisa fazer pelo menos 70 mil pontos, é bem tranquilo de se fazer, e fazendo você ganha pacotes e também tem aqui o SP, que é para que você possa avançar aí na temporada, tá? Vou mostrar aqui para vocês onde está as partidas aqui do Rush, tá? Bem tranquilo gente, de se fazer, muito fácil, tá? Lembrando que você ganha pontos tanto jogando como também você jogando ou você ganhando ou perdendo, tá? Aqui tem a partida improvisada, né? Ou seja, são cinco jogadores, né? Um, o goleiro que seria desse cinco aí é bot, tá? E quatro vai na linha aí, que é aleatório, tá? Então vai você, aí de repente ele escolhe outras pessoas aí de outros países também. Ou tem, jogar com amigos, você pode escolher os amigos aí e adicionar e poder jogar contra a máquina, quer dizer, jogar contra outras pessoas, tá? Então você pode ver aqui, né? Que é bem tranquilo de se fazer. Tem duas formas aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou esperar ele carregar aqui. Comente aí se você fez, tá? Então vocês vão ver que tem duas formas aqui. Vamos lá, esperar esse aí carregar. Tem a forma aqui, vamos devagar, né? Termina em 16 horas, amanhã já termina. O overall da carta aqui no máximo 74. E o ritmo no máximo 85. Lembrando que tem que ser inegociável. As cartas que você for usar aqui, tá? Não pode ser negociável. Então, ou seja, a carta que você compra aí no mercado não pode usar. Tem que ser carta que vem nos pacotes aí para vocês, tá? Lembrando que esse de 74, os pratinhos aí, por exemplo, a pontuação é mais alta, tá? A pontuação é mais alta. E tem também você usar carta ouro, no máximo 79 de overall, também não negociável. E fazendo isso, você pode na opção aqui de tanto ir encontrar colegas ou encontrar colegas aí, tá? Tanto faz aqui. A gente foi lá no início lá, como mostrei para vocês, jogar com amigos ou colegas. No caso, ele vai escolher aí aleatório, tá, gente? São 7 minutos cada partida, é bem tranquilo, tá? Então, a pontuação é boa, mesmo vocês estando perdendo, tá? Mesmo perdendo é bom, tá? Então, voltando lá, vamos pegar aqui os pacotinhos, né? Tinha aqui uns da loja aqui também, quer dizer, tinha uns pacote aqui para abrir. Eu já abri tudo ali. Então, o primeiro que ele deu aí seria fazer 35 mil pontos, tá? Vocês ganhariam aqui um play e pick ali, quer dizer, ganharia 300 XP, mais esse play e pick aqui de duas, uma, um play pick de escolha, uma entre duas de 80 ou mais aí, né, 300 XP. Fazendo, quer dizer, o primeiro seria esse aqui, né, de 5 mil, bem tranquilo também. Temos aqui um pacotinho aqui de 100 SP, não é mais XP, agora é SP. Então, a pontuação, ganha esse pacote ouro aí de 75 ou mais. Depois a gente veio por 35, que foi fazer os 35 mil pontos. Depois tivemos aqui, no caso, 10 mil, tá? 10 mil pontos aí, 200 de SP e também um pacote de 78 ou mais ali. Depois a gente veio por 35, né? Agora viemos por 50, já que vai aumentando ali o SP, foi 400 de SP, né? E também um pacote ouro de jogador raro aí, 80 ou mais, tá? E o último ali, 70 mil pontos, também bem tranquilo. É melhor, aconselho fazer com os pratinhas, que a pontuação é mais alta, tá? E aí sim você ganharia aqui 500 XP e ganharia também imposto de moeda por 5 partidas, né? Ou seja, cada partida que você jogar aí, vocês vão ganhar mil moedas a mais e mais os 500 XP, tá? Então vamos recolher tudo, né? Vamos ver se dá, dá sim. L3 ali tá pedindo resgatar todo o grupo, né? A gente resgata todo o grupo aqui. Então tá aí, pessoal, a recompensa recebida, né? Bacana. Vamos pegar aqui, vamos abrir o PlayPick. Abre ele também aqui, vamos ver o que vai vir. Seja bem-vindo, deixa o like, comente aí, compartilhe, tá? Tem um, a gente, temos o Baily eu não tenho. Vou pegar o Baily aqui, né? Mas porque devido a não ter, também se precisar fazer algum objetivo, já tem a carta ali do Baily ali também, tá? O Baily ele tá em torno de mil e pouco ali, né? Tá bom, né? Deixa aí. E se precisar pedir, né? Já temos aqui. Agora vamos lá para os pacotinhos ali, né? Opa, saí não. Tinha outro pacote ali que eu tinha também. A gente aproveita e já abre todos os pacotes aqui, tá gente? Lembrando, são dois dias, né? Para que você possa fazer. E essa parte do bronze ele expira amanhã, tá? Amanhã já não estará mais disponível. Então vamos começando aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só ver se eu peguei tudo lá. Deixa eu ver aqui. É, já peguei todos os pacotes. Agora sim, vamos lá abrir, ó. Tá falando que tem um objetivo ativo. Deixa eu ver onde é que tá aqui esse objetivo. É, depois eu vejo. Vamos lá então, aqui na loja, abrir os pacotes aí então, tá? Vamos lá. Abrindo aqui o primeiro pacotão aí de pacote ouro, né? Com um raro. Vamos lá. Aí já foi de cara o Anto. Vou deixar isso aqui porque vai servir também para jogar essas partidas rush aí. Temos aqui também o Jôno, goleiro. É, eu, a Innaui. Temos escudo, La Liga, né? Temos aqui o uniforme do Luton, Tom, Nantes, Estudiantes, Madrid. O que é? Madrid, S, Fefe, né? Temos ali também um repetido. Deixa eu ver o que a gente vai fazer com esse jogador, gente. Vamos lá então, guardar o item aí. Agora sim, temos aqui um pacote Jumbo que eu já tinha aqui, né? Esse aqui 2 de 84, 1 de 81 ou mais. Vamos lá. Vamos ver se é andador. Não é andador. Meio campista, inglês. La Liga. Veio do... Quem que é esse aqui? É o Galaguer. 71 também vai servir para a gente fazer algum outro objetivo, né? Essas cartas sempre servem, ajudam, né? Na hora de fazer aqui os objetivos. Isso é bacana. É... Temos aqui 2 de 84 e temos um pacote Jumbo aí, tá gente? Então vamos lá. 2 de 84 que é do evento e esse outro pacote a gente abre. Vamos ver se é andador. Parece que é andador, né? Não deu para ver direito. Inglês. Premier League. Do Aston Villa. Veio o Altkins. Bacana. 85 de overall. Deve custar alguma coisa, né? Vamos ver se custa alguma coisa. E veio também o Dan Yomo. Eita, já foi para lá. Deixa eu só pegar aqui primeiro, pessoal. Vamos lá. Acabou indo ali sem querer, né? Acabei mandando embora ali. Só para a gente comparar o preço aqui, tá? O Altkins. Vamos ver quanto está custando o Altkins. O Altkins está caro, viu gente? Torno de 12, 15 mil aí, mais ou menos. Bacana. E o Dan Yomo. Vamos ver quanto custa. O Dan Yomo não custa nada, né? Apenas um e meio aí. Mas vai servir aí para a gente fazer os objetivos aí também, tá? Vamos lá então. Abriu o último ali. Pacotão ali que a gente tinha que dar. De Marcos, né? Acabei pegando ali e depois cumprir esses objetivos também. Porque é bacana você jogar essas partidas aí. Porque você já cumpriu outros objetivos, tá? Então temos aqui um Inter 84 superior garantido. É um pacote Jumbo. São 24. Todos é ouro. E nível todos raro, tá? Só vem jogadores e todos raro. Vamos ver. Vem andador. Nossa, não foi nem andador. Coruça Dotman. Vê o Brandit. É, pelo menos para fazer o objetivo, né? DME, sei lá. Já tem aqui bastante coisa, né? Vamos ver quanto está custando isso aqui. 3K mais ou menos. Temos Iago Aspa. Bacana. Iago Aspa também 2 e pouco. Vai servir. Temos Laporte. Isso aqui não deve custar nada. Também um zagueiro com esse ritmo, né? Temos a Rush. Temos aqui o Baldi. Opa! Mais um aqui da La Liga, né? Vamos ver quanto está custando. 2 e pouco mais ou menos. Temos ali o André. Ó, tem o Gomes aqui também. Da Premier League, né? Nem tem. Esse aqui está extinto aí no mercado. Vê ali o Camavinga repetido. o Reinaldo ali. Vamos ver. Vê o Dias. Vê também o Camavinga repetido, como eu falei, né? E mais outros aqui repetidos. Que a gente vai tentar deixar eles para quando for fazer algum DME, tá, gente? A gente guarda tudo isso aqui. E os demais a gente deixa guardado para... para quando for fazer algum DME, tá? Então, a gente guarda ali tudo. Beleza? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Deixa o like aí para nos ajudar, para fortalecer o canal. E sejam sempre bem-vindos. Valeu! E aí, gente... E aí, gente...